É mais uma do homem, é J-C-D-O-P-E Eita, desce e movimenta Mostra a sua postura de bandida violenta Na pontada Glock ela joga, joga, joga Na pontada Glock ela joga, joga, joga Na ponta da Glock ela joga e joga Eita, desce e movimenta Na ponta da Glock ela joga e joga Ela sobe o morro, eu desço o combo Subo fumaça, ela desce calcinha Ela só gosta dos linhas de frente Que tá no plantão portando a matraquinha Ela só gosta dos linhas de frente Que tá no plantão portando a matraquinha Ela sobe o morro, eu desço o combo Subo fumaça, ela desce calcinha Ela sobe o morro, eu desço o combo Subo fumaça, ela desce calcinha Ela só gosta dos linhas de frente Que tá no plantão portando a matraquinha Ela só gosta dos linhas de frente Que tá no plantão portando a matraquinha É o bonde da cintura bruta Que te leva ao delírio Ela desce, que desce, desce, que desce No talentinho, ela sobe, que sobe, sobe Olha pra tropa sorrindo Ela desce, que desce, desce, desce No talentinho, ela sobe, que sobe, sobe Olha pra tropa sorrindo Ela desce, que desce, desce Desce no talentinho, ela sobe, que sobe, sobe Olha pra tropa sorrindo Olha pra tropa sorrindo Olha pra tropa sorrindo Ela gosta muito de envolvido Dos caras que tá no porte Vou ter que fazer de um jeito Só pra ver se eu fico forte Virem envolvido Virem envolvido, já era Virem envolvido, já era Agora eu tô portando o Glock Que eu quero ver, não pega ela Eu vou cumpir